Fala moçada, tudo bem? Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico, eu vou dar aqui minha opinião sobre um maluco chamado professor Emílio, que tem 500 mil seguidores na internet. Esse maluco, ele reúne várias coisas que o algoritmo do Facebook gosta, do YouTube, gosta ao mesmo tempo. Primeiro, esse cara cria vídeos originais, malucos, mas originais. Segundo, esse cara cria vídeos polêmicos. Terceiro, esse cara cria vídeos mentirosos e heréticos. Não significa que tudo que ele fala é errado. Eu acho que sempre na heresia existem algumas verdades, alguma parte de verdade. Por isso que é difícil detectar a heresia, porque ela sempre parte de um pedaço de verdade e ela se une a uma mentira. É uma meia-verdade, vamos dizer assim. E esse professor Emílio, eu nem aguentei ver os vídeos do cara, de tanta baboseira que ele fala, de tanta besteira que esse cara fala, que é professor de matemática, não tem formação de teologia. Ele fala algumas besteiras, por exemplo, ele fala contra o padre Paulo Ricardo. O que eu acho do padre Paulo Ricardo, o Zé Augusto, a irmã Kelly, nossa, gostava tanto das músicas da irmã Kelly, faz três anos que ela não faz mais CD, fez um último agora aí, mas está meio brocrochou. O que eu acho, não, eu tenho certeza que eles estão juntos com o Bergoglio. Se eles confessam que o Papa é o Francisco, eles estão com o Bergoglio, infelizmente. Seria muito bom que viessem para o lado de cá, mas infelizmente estão do lado de lá. Ele fala contra o Felipe Aquino. Então tem uma prática muito grande de trabalhar com aluno, está certo? O que parece que o professor Felipe Aquino não tem. O senhor devia estar fazendo isso, um homem que está na mídia há tantos anos falando da igreja. Então, como tem muita gente que não faz, eu estou fazendo. E outros estão fazendo também. Nós estamos denunciando os absurdos dessa pessoa. Ele tem mania de falar contra o Papa. Quando a gente fala que o Tapa Francisco Bergoglio não gosta de Nossa Senhora, a turminha fala que é perseguição. A turminha bergogliana diz que isso daí é pura e simplesmente perseguição, é calúnia. Mas assim, ele, o ano passado, não ia. É tradição que o Papa, tudo bem que ele não é o Papa, mas é tradição que quem veste branco lá, no dia 8 de dezembro, vai até uma imagem de Nossa Senhora, que é fora dos muros do Vaticano, faz lá a sua oração e retorna. E aí o Papa Bento XVI, simpático como ele só, rezava com o povo todo. Tinha um lambão lá para ele falar para as pessoas sobre Nossa Senhora, para os fiéis. Enchia de gente na rua. Tinha lá um gênero flexório para ele se ajoelhar. Então, não é o Papa vai sozinho, o Papa vai, o povo vai junto. Aí, o ano passado, com a desculpa da pandemia, ele disse que não ia, que não ia poder ir ninguém. Os italianos chiaram, criticaram aos montes. E assim, ele foi assim, estava amanhecendo, tipo, cinco e meia da manhã, o homem estava lá, levou seu tradicional vazinho de planta com terra, a famosa Pachamama Mãe Terra, não flores, mas um vazinho com planta. E aí, a gente tradiciou isso e voltou para trás com aquela cara de mamãe, não quero, mas sou obrigado a ir, né? Várias inverdades, inclusive, dizendo que o Papa não é mariano. É só você digitar no Google, o Melias e Catequese do Papa Francisco sobre Maria, você vai ver que isso é uma grande mentira. Ele fala que o Papa verdadeiro é o Bento XVI, que o Papa Francisco não é o verdadeiro Papa. Bom, vou começar por aí. Se o Papa Francisco não é o verdadeiro Papa, nós vamos ter um problema em breve. Por que nós vamos ter um problema em breve? Porque o Papa Francisco escolheu vários cardeais para votar no próximo conclave. Se o Papa Francisco não é o Papa autêntico, e ele escolheu a maior parte dos cardeais, a escolha dos cardeais não foi válida. E se a escolha não foi válida, o próximo Papa, segundo a teoria desse maluco, não vai ter uma votação legítima e válida. E aí o inferno venceu, a sucessão apostólica foi vencida, Jesus não está mais com a igreja, e vai tudo por água abaixo. Bom, primeiramente, esse senhor, ele diz também que Medjugorje é falso, porque ele pegou lá um exorcista que não gosta de Medjugorje. O cara é maluco, eu acho que tem direito você aceitar ou não acreditar em Medjugorje, eu acho que é um direito seu. Nem a igreja chancelou ainda Medjugorje. Mas o fato da igreja não ter se chancelado ainda Medjugorje, dizendo que é autêntica, não desmente o outro lado também. A igreja não disse que não é autêntica. Ela não disse que é autêntica, mas também não desmentiu Medjugorje. E você pega também, por outro lado, vários exorcistas favoráveis a Medjugorje, falecido e maior exorcista do Vaticano, Gabriel Amoffe. Pegamos aí alguns santos mais recentes que foram favoráveis a Medjugorje. Então, gente, esse cara é meio maluco. E ele diz que o Papa Válido é Bento XVI. Ele fala que o Papa Válido, para ele, é Bento XVI. Ok, é um excelente teólogo, de fato. Bento XVI, eu também gosto muito do Bento XVI. Até simpatizo um pouquinho mais com o jeito de ser, vamos dizer assim, do Papa Bento XVI, do que o atual Papa Francisco. Mas nem por isso eu vou sair xingando o Papa, sendo ofensivo ao Papa e dividindo a igreja. E ainda mais baseado em inverdades, como ele faz. Ele faz muito. Mas esse cara, ele teve o disparate de falar mal do professor Filipe Aquino da Canção Nova, de quem eu sou fã. O que esse cidadão não sabe? Bom, aí a primeira... Tem várias contradições. Dá para fazer um vídeo de umas três horas. Tanta contradição que esse cidadão faz. Mas uma das contradições que eu quero apontar, inclusive, para esse professor Emílio, para a turma de maluco que está seguindo esse cara, é que o professor Filipe Aquino, ele recebeu o prêmio de Cavaleiro de São Gregório Magno, em 2012. O que é esse prêmio? Foi um prêmio criado para leigos, especialmente para leigos, que defendem a fé católica. E esse prêmio foi dado ao Filipe Aquino pelo próprio Papa legítimo, conforme o maluco do professor Emílio, Bento XVI. Bento XVI parabenizou em 2012 e mandou esse prêmio que foi criado pelo Papa Gregório XVI em 1831. Quem recebe esse prêmio? Leigos que defendem a fé católica, que fazem um bom trabalho de defender a fé católica. Então, meu amigo professor Emílio, aqui nós temos um grande problema. Se você detona sempre o Papa Francisco e exalta o Papa Bento XVI, dizendo que ele é o Papa legítimo, não sei o quê, o Papa legítimo parabenizou o Filipe Aquino. Eu acho que você, meu querido, que está começando a fé católica, se você segue esse doido aí, deixa esse cara de lado. Comece a seguir Filipe Aquino, Padre Paulo Ricardo, sites confiáveis à fé católica, Veritatis Resplendor, tem tantos outros sites bastante confiáveis e saudáveis para você ver, do que um site do maluco que critica Medjugorje, dizendo que Medjugorje é uma fonte de receita, mas que se contradiz também, porque todo o vídeo dele está vendendo um livrinho, está vendendo um catecismo antigo, está vendendo um escapulário, está vendendo um livrinho de igreja doméstica. É lamentável. É lamentável que eu tenha que falar e citar o nome de uma pessoa nominalmente, que eu não gosto de fazer isso, já falei várias vezes que eu prefiro citar o pecado do que citar uma pessoa nominalmente, mas é um cara que está levando as pessoas a se revoltar contra a igreja. Eu não sei se esse cara é sede vacante, o que é sede vacante? Pessoas que acreditam que a sede do Vaticano está vacante. Talvez ele não seja sede vacante, porque ele acredita que o Papa Bento XVI é o Papa vivo e autêntico. Mas se ele não acredita que o Papa, de novo, Francisco, é o Papa autêntico, em breve o Papa vai falecer, tanto o Bento XVI quanto o Papa Francisco. E aí, meu amigo, de novo, a maior parte do conclave, a maior parte dos cardeais, foi escolhida pelo Papa Francisco. Se ele não é um Papa autêntico, acabou a igreja, acabou a sucessão apostólica. Isso vai contra aquilo que Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O cara teve o disparate de falar mal do padre Paulo Ricardo, porque, segundo ele, está com um bergolho. O cara é maluco, o cara é um doido varrito, sinceramente, um doido varrito. Então, o esquizofrênico é assim, ele pega coisas que são verdade, ele fala algumas verdades, por exemplo, Nova Ordem Mundial, ele fala que tem forças negativas infiltradas na igreja, isso é verdade, Nossa Senhora falou. E o pior, o cidadão usa o nome da TV Nossa Senhora de Fátima, usa o nome de Fátima, eu nunca vi Nossa Senhora em nenhuma aparição dizer para não obedecer ao Papa, nunca vi Nossa Senhora em nenhuma aparição dizer para ficar longe da igreja, para montar uma igreja particular, ou para desobedecer aos superiores, mas esse cara usa o nobre Fátima, infelizmente, para ensinar, vou até dizer pior, para desensinar, desaprender católicos que estão começando na fé católica. Então, amigo, faça um favor para a tua sanidade mental, para a tua fé, para de seguir esse maluco. Até a próxima, valeu, gostou, gostou, deixe o joinha, se você é um emilhete, ficou em forofendido, tudo bem, o dislike também é bem-vindo, não estou nem aí. Abraço, tchau, valeu, até a próxima, tchau. Tchau.